Olha em volta esse mundo onde já andou Mas bem de perto Tem mais beleza que um só olhar não contemplou Sim, há bem mais do que pensou Assim mostrar apenas começou Mas desde vir o show Para além do que a razão pedir Tem mistérios que você pode descobrir Se tem muito para perguntar Eu desejo de saber Início mal não há Procure em cada canto Suba até o céu e vai ver Que com tantas maravilhas Maravilha é viver Olhe mais a fundo e lições vai aprender Mas lá no fundo Use intuição Não deixe pedra por mover A verdade Busca então Ao seu chamado Ao seu chamado Preste atenção Só preste atenção Para além do que a razão pedir Tem mistérios Tem mistérios que você pode descobrir Tem mistérios que você pode descobrir Se tem muito para perguntar É o desejo de saber É o desejo de saber E nisso mal não há Procure em cada canto Suba até o céu e vai ver Que com tantas maravilhas Maravilha é viver Maravilha é viver Maravilha é viver Maravilha é viver Pé Pequeno. Breve nos cinemas! Tchau, tchau.